Um, dois, três palavrinhas! Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar Pois na sua casa vou jantar Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar Pois na sua casa vou jantar Então depressa, Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu E com alegria Jesus recebeu Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar Pois na sua casa vou jantar Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar Pois na sua casa vou jantar Então depressa, Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu E com alegria Jesus recebeu Com alegria Jesus recebeu É isso aí, Zaqueu!